Eu estou muito contente com essa exposição, que é a coincidência dos 70 anos do museu com os 70 anos da minha vida e 50 anos da minha carreira. Eu fui, acho, o primeiro artista a trabalhar com um acompanhamento meu próprio e dos meus analistas a respeito do que eu estava criando. Então, o meu público, se mais fiel, são os psicanalistas. Eles gostam muito do meu trabalho. Essa tela, por exemplo, que está aqui, que tem figuras escorrendo, essa solidão, essa coisa preto e branco, que é uma coisa, assim, vamos dizer, muito dolorosa, solitária. Isso tem tudo a ver com a minha psicanálise. Na minha pré-adolescência, eu descobri que eu era homossexual. Descobri não, eu soube, eu percebi claramente, soube que eu era homossexual e que eu, também, de uma maneira bastante lúcida para a minha idade, percebi que eu ia enfrentar problemas muito sérios com isso. Sabia que com os meus pais não ia ter esse problema. Meus pais são pessoas, eram pessoas muito cultas e muito amorosas. Mas eu sabia que eu ia ter problema como tive na escola, a questão do bullying, na época não se chamava bullying. E aí, logo depois, eu fui a Londres e vi uma grande exposição do Liechtenstein, telas enormes. Naquela época, uma tela de 2x3, 3x4, era um painel. E eu achei aquilo um máximo, um máximo. Aí eu disse, mas eu vou ser um seguidor do Liechtenstein? Não. Mas eu preciso usar uma referência que me leve a uma coisa nova. E vou usar um artista brasileiro que eu acho muito interessante, apesar de muito ingênuo, muito romântico, que era o Carlos Zéfiro, que era um pornógrafo. Então, eu usei o Carlos Zéfiro para criticar o que o homem normal, o que as famílias normais, de certa forma, eram. E o homem normal, eu descobri, era o homem que assediava a empregada, geralmente um homem branco, que assediava uma empregada negra, fruto da questão da escravidão no Brasil. Nós temos uma ligação com isso trágica. E eu falava sobre a questão da corrupção, o poder do dinheiro para ser usado em relação ao sexo, de muitas maneiras. Falava sobre a questão, por exemplo, da homofobia. Então, eu disse assim, eu sou o anormal, vamos ver quem é você, o normal. Então, eu acho que eu me tornei um artista contemporâneo antes da palavra arte contemporânea ser inventada. Eu tenho muito orgulho disso.